Música 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 O Oregon lá brilhando as molecada Ficando maluca Música 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 Tá, deu certinho O cara foi fazer, foi fazer jungle Música 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 É, quebra crânio Quebra caralho Caralho Esse é agressivo mesmo Música Vou ter que testar os outros ataques do Charizard Tô nem testando Ah mano, o cara não é de ruta Música 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 Meu Deus Ele ainda vai morrer Música 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 Pô, a espada evolui? Cara, esse Mr. Mime é um feta puta Um dia vai perder Vai começar a perder Vai começar bom Esperar a espada O cara pode bater nos caras pra pegar bicho Vai começar a fazer isso também Ah, não deu tempo, puta que pariu O parça saiu vazado, achei que ia dar tempo de colocar pelo menos porquê Eu tava com 30, mano Que merda Que merda, hein Ah lá, agora os cara colocou um monte Mataram lá, puta, já destruíram já o bagulho Acho que os cara Nossa, já destruíram mesmo Não Era só pra ser meme, porra Que merda Que merda Que merda E aí Que merda Que merda Que merda O Greninja Inclusive eu descobri que... Que eu tenho... O Zero Hora Sim, eu lembro, velho Caralho, os caras dentro da base eles tão matando, mano Tô voltando, velho Logo já é level 10, velho Infelizmente meu... O Ganossauro é ruim Não, não é ruim, não O cara eu não atrapalhei Pô, tá me travando aqui, eu sou merda Não, ele trava a gente também? Que medo da mãe Que medo da mãe Pô, me levaram Nem vi minha vida Só vi o cara que eu vi da baixa e fui pra... Caraca, o cara já não cauchou 3 ali, o... É Sylveon? É o Espeon É o Espeon isso, Sylveon é o outro É... 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 Hahahaha Ah não Cadê minha skin, Jo? Por que? Isso não está mostrando? Pra mim não Ô, louco, pra mim está certinho sua skin Ah, então tá É que importa Pra mim não está aparecendo skin Ué... Que importante as pessoas verem, né, mano Quando estou belo Exatamente, nem é de grata Não, mas quem perder essa bagulha vai ter que comprar Até dar em dinão Ou não Nossa, agora finalmente eu vou comprar essa coisa Agora eu tô vendo, tô vendo pela live Finalmente O cara se ferrando lá em cima Subiu Nossa, pô, não morre não? Altária maldita Ué, sacanagem Cara, tem um monte de gente com você aí, velho Nossa, apareceu todo mundo aqui embaixo Não, vamos vazar, vamos vazar Não, já morrei, já morrei Vazei Nossa, me pegou Bem no finalzinho Tentei defender ali Pô, essa espada é boa, mano Tipo assim, nunca joguei, mas 23 segundos aqui Apareceu o Rayquaza já? Os caras vão juntar isso ali? Eu mandei, porque vai nascer É bom, tá Nossa, que tiro foi esse? Oito segundos aqui Peraí Vocês não tentam atrasar eles? Não, né? É bom Só um defender Ó, tão vindo pra cá Nossa, deu um pau neles agora Que isso, Dias Que isso, velho Os caras se fudeu, mano Ah, os caras peidou, mano Caraca, mano Teve um momento que eu pensei Que a gente... Você viu o que o cara colocou Pra se render Pra nossa equipe Aquela hora? É, eu vi Eu dei Porra, e a gente conseguiu Dar a volta por cima Nem acredito nisso, mano Caraca Caraca, você colocou Três Pokébolas Mais do que eu Tá ligado? Exato Ah, porra Ó, esquema Esqui É time quase todo Full esquema E aí Finalmente Ganhei a partida de hoje Ainda bem que você me carregou, mano Deixa eu resgatar meu prêmio aqui Dinheiro Para economizar Com o sumão de vaca Ô, já, já Já dá pra pensar E ir na ranqueada, hein Tá muito alto Tem que diminuir a sua... Eu tô menor que o meu Logo de novo É nada Você é classe 1, pô Então é o quê? O meu é classe 4 Não é... Classe 1 não é melhor? Não É o contrário É o contrário? Confia É confia Claro que é Deve ser pra caralho Ih, os caras não quis Às vezes o cara tá jogando, sei lá, no J4 dele não deu tempo de dar pronto, tô ligado Você tá jogando pro celular ou no PC? No celular Seu celular roda de boa? O meu não roda, mano O pessoal só parece ser bomzinho Quando você olha, você fala caralho, celular da hora, mas é só a aparência Nossa, eu vou muito testar esse bagulho Usar licença ilimitada Ih, vai pegar qual? Não O quem? Ah, nossa, ganhamos Não precisa nem fazer nada É só botar o selinho na frente Cadê? A rota inferior Dane-se Vamos ver se o bicho é roubado Terceiro item Aí é nóis lá, então Ele já nasce assim ou ele evolui? Não faço ideia Acho que ele já nasce assim Porra, eles nascem grande pra caralho É que nem um, tipo, eu tava pensando nisso no Lucario Eu fiquei, não, no Lucario tem um antes, né? Tem É, eles tem um Charizard, eles também Eles tem um Talonflame Um Silvio, um Chiranita Ó o nome do cara lá, tem um 20 comer e tem um 70 correr Exato É que não cabe É Ó, aqui nós tem aí, ó, os três da primeira geração, ó Blastóis, Venossauro e Charizard O Ash nunca teve Só teve o Charizard Ele chegou a ter um Ivysauro, não teve o Ash? Teve, teve Mas não chegou a virar Venossauro, né? Não, não Não, acho que não chegou Não, o Ivysauro acho que não Não? Acho que ele ficou no Bubassauro Não, mentira Deve ter ficado no Ivysauro Eu lembro uma vez, nos episódios, muito lá na frente, ele tá maiorzinho, pô Tava muito grande Tava muito grande pra ser um Bubassauro, pô Cadê? Ó o Zoe, salve Zoe Achei que não ia ter live, ô louco Chegamos, chegamos tarde, mas chegamos Deixa eu ver aqui Ash Ivysauro Caraca, qual o seu tamanho, Dias? Puta que pariu Não, ele só teve um Bubassauro mesmo Ah, não é possível A não ser que na temporada nova aconteça alguma coisa, né? Mas não sei É Não, mas o que eu vi era Ainda era o desenho ativo Ô mano, uma vacilou Vou ter que estar lá em cima Não, não Não Nossa Espera que os cards devem estar aqui embaixo também Boa Vou fazer o meio, ninguém vai fazer mesmo Fazer, fazer mid Já meti um gol, hein Primeiro gol, primeiro gol Caralho, os caras não vai vir não, mano Meti outro gol, que foda-se Tá todo mundo lá em cima, eu acho, velho Não tem ninguém aqui comigo Tá aí o Larvitar O jogo é muito generoso Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Dá não o Larvitar, dá não o Larvitar Os caras estão na base deles, porra O Larvitar é muito louco Ah, entendi Ah, entendi Nossa Que bicho Eu escuto Cadê a gestão, não é? Eles estavam meio que do outro lado ali Ele deve estar no mato Olha o saíro do mato O Silvio O Silvio O Silvio foi pro mato Tô indo, tô indo Cadê, cadê, cadê Cadê, cadê Achou o Silvio Ô Zo, quando é que você vai instalar esse bagulho aqui pra nós Caraca, esse seu bicho é o diabo, olha isso Calma Cuidado, cuidado, cuidado Caraca, o nosso Larvitar é muito louco, olha isso Não tem pra onde correr agora, seu merda É nóis, porra Caraca, esse bicho é o diabo, Dias Ô, vai lá Zo Quando o LoL sair do beta Aquela coisa, sei lá, meio que preguiça Que isso, pô, só baixar... Ô, nasceu o bicho aqui, viu? O bicho aqui embaixo que vai fazer ele não O rei resistiu O rei resistiu Focou dois aqui Que droga Mas também ele não é pra ficar no meio Não tem problema Deixa eu me curar aqui Ah, eu te vi, seu merda Você tá achando seu c... Quando o LoL sai do beta Nunca vai subir Tem que segurar pra ele dar um ataque mais forte Tem que segurar pra ele dar um ataque mais forte Boa Tava quase matando Tem que segurar aqui Vamos lá, tem que... Ah, vamos fazer o bagulho ali embaixo Bora Já é Ô, mas... Esse escudo deixa lento pra porra também, né? Ai, cara, eu me dei errado, pô Que isso, meu moleque também não me dei errado O Wallace dá mais dano Registir o procedimento de fogo Eu não sei, mano Claro que não, mano Ah, vou morrer Morrer, eu vou morrer Morrer, eu vou morrer Morrer, eu vou morrer Morrer Caraca, uma galera morreu Ô, tirando o interior é o demônio, velho Ele matou três, velho Ele já tá ocupado Ó o nosso aqui O nosso ainda tá saco O nosso ainda é um Pupitar, né? Vai que é Pokémon Like Vai que é Pokémon Like Tô indo, tô indo E aí Toma, seu filho de uma puta Eu tô com 40 Pokébolas Eu tô com a vida no mínimo Vou voltar, mano Ih, chegou os dois Vou voltar, vou voltar Volta, volta Volta, volta Não dá Ele já tá pegado Tá, então Já era Então eu vou voltar E o outro vai morrer ali Tô com muita Pokébola pra... Não sei se eu subo com essas Pokébolas Os cara vai vir pra cá, eu acho, mano Eu vou subir Cuidado Ah não, o Silvio tá aqui em cima Ah não, o Silvio tá aqui em cima Ah não, o Silvio tá aqui em cima 50 Pokébolas 50 Pokébolas no cu deles, Dias 50 Pokébolas no cu deles, Dias 50 Pokébolas no cu deles, Dias Pode me matar agora, seu merda O cara veio roubar aqui E o Rayquaza Não roubou não Em 20 segundos Já tô aqui Até eu nascer os caras já fizeram Rayquaza Ou nós Não sei Puta, eu tiro a entrada dos caras Tá indo aí, mano Ih Nasci Bora Ô, você tá jogando pra caralho com esse bicho aí, mano Por que será, né? O bicho dá um dano desgraçado Morri Tá morrendo Eu vou te... Relaxa que... Nem o Nói levou ele Ah não, eu vou lá em cima Ele pode me entregar Eu vou lá em cima também Eu vou lá em cima também Os caras não levaram um gold, cara Ih 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 Tá fugindo Ah não, tá fugindo Tô matando isso Droga Esse bicho Não é bom pra festa Mas cara... Decolar Os caras... Os caras tá sem o Pogui do meio, mano Olha o Charizard ali Ô, o Kiran tá lentinho O Kiran tá forte 3 2 1 3 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 Perdeu Não sei se a gente perdeu Vai tomar uma cura Eu meti 100 ali agora, pô Não é possível, mano Vamos ver Eu não meti nada Deu até falar... Caralho, olha isso Tá carregando Caraca, ganhamos Ganhamos, pô Meti 215 Pokébolo com aquela porra ali Eu se foda Caraca, maluco Você jogou demais com essa porra Esse bicho aí, mano Ele é fácil de jogar? Sim É só parar e atirar, tá ligado? Exatamente E segurar o botão de ataque Que ele carrega Ele vai dando tiro e carrega o tiro E é isso Ó, companheiro de equipe recente Vim te comer... Toma louco Vim te comer, 70 correntes É louco que tem que ser os dois, né mano? Tem que ser... É, porque ele não cabe Não cabe Tem que ser a inteira, senão... Mas tem jogo que cabe no mesmo nome Ah, entendi Faz o nome só Mas ele é igual a dupla, pô Que daí fica certinho É, velho Ih, o cara não vai querer entrar Eita porra Ninguém quer O mesmo cara Com o mesmo cabelo, ó Deve ser o cara da última parte Com o traumatizado Pariu de novo, né? Quando ele deu o pronto foi pra... Pra outro bagulho Ainda bem que ele não é da nossa equipe Eita porra Obviamente, né? Novo main? Novo main? É isso O Vitor toda hora fala assim Mano, no dia que lançar Ted Lasso no multiversos É o main, viu? Quem sabe logo logo Cara, na moral... Caralho, tem três que ir pra área central E tem eu e tu que vai por baixo Olha que legal Os caras tudo querendo farmar Olha o lado, olha o lado bom Vamos perder na última Pô, a gente ganhou só agora, hein? Só vitória, hein, velho Pudim Rio de Janeiro Perdemos, tá? Cadê? Cadê? Zé Papagai E o Rio de Janeiro também Nossa, mano Que isso, Dias? Você tá jogando contra a sua própria nação, mano? Eu sou a própria nação Ah, o Pikachu é... É Lari Eu... Deve ser de Larica Ah, então, olha lá Tudo, tudo, tudo Que porra de Pokémon é essa? Essa arena que você jogou ontem, na verdade Pô, não Vai tomar no cu, né, mano? Tanto Pokémon bom pra pô, mano Olha que lixo que é Não, pode reclamar Olha o que eu tô jogando Olha essa bosta aqui, velho Olha o outro aqui Ah, não, ele vai pro meio Meu, eu devai os três pro meio Tá secado, né? Ninguém tem juízo, não Ninguém tem juízo nesse jogo Vou ler o pá pra ter aquele ataque de canhão logo O ataque da vitória Os caras devem estar aqui também já, hein? Já tô com 17 Pokébola Já tomamos nocaute ali, ó Já tomamos nocaute ali, ó Ó, os caras tão aqui, ó Que cachorro vagabundo já... Ah, já foram correndo se curar, ó Primeira a gente fazer o mesmo Meu Deus, corre Corre, corre Puta que parou, corre muito Caraca, eu sou mais... Eu sou mais... Nossa, não deu tempo não, mano Os caras vão fazer gol aí, os caras vão fazer gol Boa Tentamos segurar aqui Tô descendo já, correndo Nossa Todo mundo desceu na equipe deles Pô, não dá não, dá não, dá não, dá não A coruja tá vindo aí Não é nada, tá voltando base Aguenta aí, aguenta um pouco Vai os três e meio e ninguém quer ajudar ninguém Que incrível Top demais, ó O Ciderace é muito pica, mano Não tem mais bicho pra farm Ih, consegui É isso Tô cheio de pokebola já, não aguento nem mais se pegar Pega elas aí Vem, quem vai primeiro? Eles são aqui, eles são no mato Atira neles Ai, cara Ele não acredita que eu vivi Calma que eu tô A vida já era Ih, fugiu Mentira, eu peguei uma vantagem Vou curar um pouquinho Não, parece que não renderam esses outros caras Rolou Que ele foi pegar aqui Os cara tem um mil, véi Agora que eu vi Vem Ah, apertei o botão errado Vou jogar ele que se tivesse Tem gente aí? Ah, tá Tem gente aí? Ah, tá Pra amar, né? Senão a gente fica na desvantagem É Isso é verdade Hum, vou usar esse aqui agora Só pra testar Como é que é Meti 30 ali no gol Jogaram que eu morri Morri não Pega a vida Pega a vida Pega a vida não Aí Joga a pedrinha No chão Joga a pedrinha Fica aqui atirando Venta aí Nossa, ele levou todo mundo pro inferno aqui, velho Enquanto isso, lá em cima É Ah não Agora deixou todo mundo Por isso que a gente conseguiu levar o outro mundo pro inferno Vou rotacionar pra cima Se quiser Acho que é o jeito Ele viu que tá ganhando aqui embaixo Cara, como é que tem um bicho level 12 aqui, mano? Meu Deus! É porque o cara, né? Meu Deus, aí Nossa, agora foi lá pra baixo, ó Não Que indição, os caras tão loucos Não Rapaz, merda e quer render? Ai É Quero ver onde é que... Não, vai tudo... Vão subir, então eu vou descer Hum... Catearam... Ah, não Catearam lá em cima F0 Os caras tão fujão mesmo, velho Tão ganhando, olha lá, olha lá, olha lá Lá atrás Ninguém faz nada É não, essa aqui, pô... Definitivamente... Olha lá, os caras não fazem... Tem um que não sai da base, mano O corujo não sai da base, velho Olha lá É, o que não sai da base, velho Que desistiu Ah, porra, aí é foda Com uma menos é foda As coisas estão bem ruins para o nosso lado Havá, né? É, Havá Tcharina, tcharina Ai, como é que me mataram? Eu estava... Isso que foi o Mew? Ah, não, foi o Pikachu Foi o pé da minha vida Tô tocando fogo no cara Vai nascer o... Coisa aqui Vai quase, né? Ah, mas a ideia é foda O... O humano não tá jogando, moleque Com uma menos não tem condição Quanto? 10 segundos? 8 segundos Vou jogar umas pedras aí, vamos Se bem que eles tão levando Caralho, o Venossauro levou 50 Olha ali, olha ali, tem um ali Nossa, o Mew é muito pica, mano Os ataques do Mew? Você é louco? Levaram já todo mundo Ah, não tem muito o que fazer Ixi, vamos quebrar aqui já É Nossa, não tem nem chance Mas... Culpa dessa coruja do caralho aqui, mano Ah, tamo atrás Tinha que ter opção de você... O player que desiste assim, você... Você... Banir ele Banir como assim? Tá dando fogo nele aqui, ó Banir do jogo ou banir de novo Banir pra não cair mais com ele? Ah, devia ter Banir do jogo ou banir de novo Existe em outros jogos, né Mas... Você tá jogando fogo nele? Eu tô jogando fogo nele, mano Esse merda aqui, ó Isso aqui é pra ele aprender, ó Tchau, tchau Tchau, tchau